vídeo dessa linda planta aqui para quem não conhece essa planta aqui ela é conhecida como a zamiacuca tá a zamiacuca ela brota no galho tá ela brota aqui na folha tá vendo tem que enterrar ela aqui tá e ela brota tá então você faz assim tá que ela brota legal você pode fazer tá pode colocar ela aqui que ela brota tudinho tá bom gente ela brota só se colocar ela se colocar ela sim ela brota tudinho tá vendo só colocar aqui ó fazer um furinho tá eu furinho tá que ela brota tudinho assim pode deixar aqui que ela brota tudinho tá vamos colocar aqui mais mais um ali eu fiz um furinho mas o furinho que eu fiz não for suficiente para plantar ela ela tem que estar bem firme né pra pra não aqui tudo é essa minha cuca eu poderia ter jogado ela um pouco mais deitada mas não dá pra jogar pra jogar bem deitada por causa do espaço então tudo que você fizer desse jeito aqui ela brota tá ela é você se multiplica por as folha mesmo tá bom alguma não é não pega sem por cento tá eu vou pegar sem por cento aqui a vida é assim né você vai fazendo aqui você vai fazendo aqui vai colocando as folha tá você que vem brevemente vai tá cheio de mudas isso aqui tá bom só colocar uma carcadinha pra ficar firme né sempre a folha pra frente né sempre a folha pra frente assim tá aqui as a minha cuca uma planta que ela é ela tá bem brilhante e ela se adapta muito bem dentro de casa essa planta aqui gente a planta aqui ela é maravilhosa tá tá aí tem que fazer um bem bolada aqui ela pega tudo coloca bem até bem fofinha tá aqui também tá bem fofinha tirei bastante folhagem tirei bastante folha folhagem dela tem uma planta aqui dentro de casa ela já tá grande eu coloquei bastante folhagem isso aqui nós vamos colocar elas aqui coloca aqui já tá bem fofinha assim ela brota ela não vai apodrecer a água bate nela e já cai direto pra cima é aqui lá tá vendo? coloca aqui já tá bem fofinha assim ela brota ela não vai apodrecer a água bate nela e já cai direto pra cima é aqui lá tá vendo? se você coloca ela meio deitada aqui tudo é muda traz a minha cuca uma planta uma planta uma planta uma planta uma planta uma planta fácil de pegar tem que tem que deixar bem fofinha até senão ela não brota aqui tem algumas palmeiras que eu coloquei algumas sementes e agora que ela tá começando a brotar aí eu aproveito algumas que não brotou e a gente coloca essa mudinha aqui colocar aqui ela vai brotar tudinho ela vai brotar tudinho ela brota você coloca então essa aqui é a asa minha cuca você pode plantar ela nesse modelo aqui você pode botar também ela em bandejas tá em bandeja só de só até direto tá sem a divisão aqui e ela Ela brota rapidinho também Aqui como vai sair as moldinhas Então Mais uma Tá aí pessoal, como plantar a minha cuca A minha cuca Uma planta bastante resistente Ela gosta muito de sombra Ela gosta muito de sombra gente Você plantou ela aqui E ela vai que é uma beleza Pra demorar um dia Mas com certeza Você vai ver o resultado dela depois Tá Uma planta super resistente A sombra Né E a água Tá E pode encharcar É claro né Mas Tem que ter que fazer um local aqui Tá vendo Porque senão a folha Ela não entra Tá Aqui também tem outro Também tem outro Coloca aqui Tá aí gente, perdoe aí Tá aí Tá aí Aqui as a minha cuca Tá aí Tá aí Mais um vídeo pra vocês Né Continua aí Acompanhando o nosso trabalho E mostrando pra você Como que se plantas A minha cuca Tá dessa forma Tá bom Então tá aí Um forte abraço pra você Fica com Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe E aí